Toda eleição, uma das coisas mais complicadas de você entender, são sistemas de votação. Como que aquele candidato chega naquela vaga que ele estava disputando? Então vem comigo que eu vou te explicar de uma forma bem simples e bem rápida. Toda eleição no Brasil é regida basicamente por dois sistemas de votação. O primeiro é o majoritário, ou seja, o sistema da maioria. Onde a regra é bem simples, o candidato mais votado leva a vaga e ele governa com aval da maioria, mesmo que a minoria seja contra ou não tenha votado nele, é a maioria que manda. O segundo sistema de votação é chamado de sistema proporcional, onde a representatividade é a regra e por isso que a gente não pode utilizar o sistema de voto direto, porque a gente precisa garantir a maior representatividade da população dentro daquele órgão legislativo. Por exemplo, a Câmara de Vereadores da sua cidade precisa ter representantes de toda a cidade, inclusive da oposição. E para garantir que as coisas funcionem dessa forma, a regra é a seguinte. O partido faz as vagas e os candidatos mais votados daquele partido acabam entrando. Viu? Eu falei com você que era bem simples, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não deixe de nos seguir.